Motoriza, pode correr! Aqui está a série, você tem medo de morrer! Meu Deus do céu! Nossa! Caralho, gente! O que aconteceu? Oi! Cara que foi! Estou aqui com a Fran, né, que já veio passar mais um pouco de mico, um pouco de desafio, um pouco de vergonha, porque se não for pra passar vergonha e mico e desafio, ela nem sai de casa, né? A gente finge que você gosta, então a gente está aqui. Ela fala assim que vamos gravar um vídeo de outro. Eu falo, vamos! Só se puder desacanear muito! Então! O que que pensamos? O que que pensamos? É... O que que não pensou, eu abrimorei? É... A gente pensou em fazer uma mix, super blogueirinha, super mágica... Super mágica? Super mágica! Linha! Como foi que você tinha que ver um pensando aqui em uma maquiagem? Mas se vocês estão pensando que é só uma maquiagem dentro de um carro, como qualquer outro, como todo mundo faz... Não! Não, gente! Porque a gente piorou! Além de uma maquiagem no carro, a gente vai responder perguntas que separaram um quiz ali bizarro pra gente responder. É... A gente tem um tempo X ainda. A gente não está só no carro, a gente está dentro de um Fusca. Que é um muito mais top! Êêêêê! Então vamos começar a maquiagem? A gente já está super maquiada, porque na verdade essa é a maquiagem que a gente fez no Fusca, gente. É... É... que a gente está usando e falar de que a gente está usando, explicar, dar um tutorial, porque não é só se maquiar e a gente fica, olha quando eu vou o negócio aqui, eu entendi tudo, quem eu sou vai concordo com você ai não, já acabou a mágica, ele que passou um bicho pra tom e tirou toda a parte mas o carro não vai andar não, vai ter tudo que ninguém falou que o carro já anda é, se eu fizer a mão, eu faço essa informação vamos ligar o carro aí turma, vamos dar um rolê, vamos dar um rolêzinho vamos botar um cronômetro aqui, porque a gente tem 10 minutos pra fazer essa maquiagem vamos então ah não, é no timer né, ao contrário, ai, vamos iniciar 10 minutos hein, tá valendo já hein tá bom, vamos lá ai meu deus vou começar aqui com a pele, cuidado de pele eu vou usar esse aqui da uber rose, que é gota de encantamento, vou abrir aqui, peraí, delicadamente ah, é um lançamento, aqui eu tive sim, é um lançamento da uber rose, olha só que bonitinho, ele é aquele bem chique, sabe, tipo, que as gringas usam sim, é baratinho ele é maravilhoso, eu gosto de passar antes da pele aqui, olha só que eu vou passar 3kg aqui qual que é o teu? de hidratar, ele não deixa a pele oleosa, deixa a pele super saudável e ele é maravilhoso, eu tô, tipo assim, adorando ele sim, o meu é o ser um gota de encantamento, ele é igualzinho o seu também, ele hidrata super, porque ele tem ácido e adolônico, sabe? não, você é burro cara, que loucura nossa, a gente tá bem em vlogueirinha o meu encanto é isso da sereia a diferença do meu ser é porque a minha pele, como vocês podem ver, é muito oleosa, tem muita espinha então eu tenho que passar uns produtinhos específicos pra minha pele, que é muito oleosa então ele não fica com a pele oleosa, ele fica bem aguadinho, sabe, absorve bem e a make dura mais no caso aqui eu passei 3kg é porque nesse calor, dentro desse fusca, sem ar condicionado, não, tá difícil mas então tá aprovado, né, nosso pré-maquiagem aí nossa, olha, já absorveu, já absorveu ó, pele de neném, agora vamos começar a maquiagem, acho que a gente tá só se rolando, né, ninguém começou a maquiagem agora começou o review é, começou o review vou pegar o primer cara e as perguntinhas, gente eu desafio não é só pra mim, é pra mim, eu tô dirigindo, tô filmando e tem que ler as perguntas, eu não consigo nem falar com o carro tremendo primeira pergunta qual a sua cor favorita? amarelo! tô passando o primer aqui meu Deus do céu você já foi pra base? pô, eu tô aqui me enrolando cara, pra mim o bota de encantamento já serve é, também, né, já entra tá bom, agora vamos pra base o bom que tá vindo super luz da rua aqui, porque você atrasou, porque a França atrasou ah, sim, bem eu, né, cheguei lá minha pele tá de cor eu não tava nem com o meu fake meu, eu vou tacar com a mão mesmo meu, o que que tá acontecendo com a cor da minha base aqui nessa luz? quanto é o aniversário da sua mãe? 17 de janeiro? não, ela sabe de cor! o aniversário da minha mãe é, é, ai meu Deus, cadê meu corretivo? é 2 de junho de noite, 75, 75 75 85 ah, é alguma coisa com 5 mãe, eu te amo meu, minha mão tá tudo ao meu lado qual é a sua música favorita? não é que de Vila do Projota, eu sou de rápido não é que de Vila do Projota, eu não sei música favorita, Prô, música favorita música favorita tá bom, tá ótimo ah, caraca que é isso? quantas estrelas tem na bandeira do Brasil? vinte e oito eu não sei vou copiar chuta um aí, vamos ver quem chega a fazer vai, trinta trinta não, acho que é 31 quarenta e sete qual que é a sua música? eu não sei fazer vídeo eu não sei fazer vídeo amiga, nunca saberemos o mistério da semana é, pronuncia a resposta eu não sei que tá acontecendo porque eu tô vendo essa eu tô me vendo pelo visor da câmera e eu tô, tipo, extremamente branca você consegue esse daí? é, eu tô me vendo mas tava tipo uma sombra na minha cara é, uma sombra na minha cara eu não sei nem se tô vendo eu tô pegando um iluminador com o pó agora que eu sei meu Deus caraca, eu tô muito fálida ou não? eu tô muito fálida também eu não sei se eu tô espalhando o trem qual o seu maior sonho? o meu maior sonho é conseguir fazer uma maquiagem dentro do fundo ficar maravilhosa eu também é o meu sonho é ir pra África sério? é que loucura, cara é, conhecer os animaizinhos, sabe tipo, de ficar naqueles hotel que você dá comida pra girar é, tipo, andar do jeep assim no meio dos animais eu queria ir pra Islândia Islândia? sim por que ir pra Islândia? cara, não sei porque fica no meio do nada é uma ilha e tem tipo, vulcões e muita tipo, é um lugar muito tecnológico tá ligado? só que tem muitos vulcões e tecnológico e é tecnológico tá difícil é muito tecnológico então? um pó de neve quais são as cores da bandeira da funela? só o branco o que? azul, branco e vermelho e vermelho uau me fez uma certeza vermelho meu deus, essa maquiagem tá sendo feita também no escuro nossa, podia ter um ação zero, um touch né pra dar uma animada vou botar um bronzer, cadê? outro ação de bronzer eu não consigo nem enxergar o que tem dentro da minha maleta porque a gente conseguiu um desafio a mais essa é a noite uau meu pai cadê meu negócio em bronzer a cara? qual foi o lugar mais legal que possível foi? o Japão a sua, aquela de fora a sua chave é mas o Disney é bom também é, e a gente foi juntas é verdade e aí eu e aqui viramos amigas sim a gente não era amigas sim aí a gente fez as fases é o que? é verdade o que é verdade? polêmica que nem sabe é não, essa é uma Kim fala agora mudamos o tema mas Kim fala então eu e Fran a gente teve uns entendimentos na vida na verdade foi bem dos entendimentos mesmo tipo, nos mal entendidos você não gostava de mim e Fran achei que era só que eu gostava de você não, eu não ia muito gostar de você nossa, eu magoei agora, sério sério cara, eu achei que era só eu a Kim esquece das coisas tipo, eu já te contentei se não gostar de você conta pro público não, mentira, não conta não, gente aí a gente sentou a conversar e falamos assim então é o seguinte cara o que tá pegando é o que tá pegando entendeu? e daí depois a gente jogou na cara da outra porque amanhã eu não vou chegar no no Magic Kingdom brigada contigo e aí a gente foi, choramos horrores na Disney nos abraçamos nos abraçamos e falamos assim, isso é tudo pra mim na verdade a verdade tá, tá, tá o momento da Poler qual foi a comida mais estranha que você vai comer? sushi de... ouriço do mar foi muito nojento tem o vídeo vou mostrar aí pra vocês vamos olhar no... nossa que cheiro vai lá vai lá vai lá a gente comeu grilo lá na Disney é isso que eu falei é um grilo nem sei o que eu tô fazendo mas eu tô bastante ficando na cara eu vou espumar o olho no olho caraca eu vou fazer essa por... caraca eu vou fazer uma delineada hein porque eu sou dessas vou passar uma máscara de cílios sério que eu não sabia? boa sorte a gente tem 23 segundos 22 segundos batom ai meu deus batom você tem que duplo dar obi-rose maravilhoso que a gente quer ser explicado todo o negócio né a parte de blogueria só valeu pro primeiro item ai meu dente impressa batom toma batom vale o nome de um mamífero valeu 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 na moral você não sabe quando eu estou fazendo a bandeira ui minha maquiagem está pronta já estou vendo um borrado ali não sei o que aconteceu o importante é que eu estava de cílios e quando você está de cílios não interessa e faz tá ótimo não aqui tinha uma vontade que ela estava de extensão de cílios extensão de cílios é pronto gente vamos ver o que aconteceu PARA ESSE CARRO para no meio para aqui agora eu já volto xuliana levanta xuliana ela ficou virada para trás filmando a gente amorteceu as duas coisas é cara não encosta a minha perna hello darkness my old friend ana essa aqui é a nossa maquiagem deixa eu ver como está a tua na minha taula mamãe que endeza a nossa ideia não era ter feito esse desafio a noite era ter feito durante o dia com uma iluminação maravilhosa com o teto solar do Fusca aberto entendeu isso não tem muita noção a gente vai que os pôr em horário errado ela chegou a 5 horas da casa e ela foi a culpa em mim porque eu demorei 10 minutos porque eu fiz o meu caminhão tá tá é gente comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo se vocês gostaram dos produtinhos que a gente usou e lá no canal da Fran também está tendo um desafio lá que a gente gravou com luz maravilhosa eu não consegui ver tudo vou deixar o link aqui embaixo no card aqui em cima é só vocês clicar e assistir e se inscreva no canal se inscreva no canal aqui dê joinha nesse vídeo e blá 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 meu Deus e velho nossa car**** o que aconteceu? caraca mano como assim? o que aconteceu aí atrás? se derrubou o que? um monte de coisa o que aconteceu aí na França? eu não sei vamos descer pra ver mais um pouquinho não você mais um pouquinho? não não tá todo mundo vivo é tirar o cinto aqui ai vamos descer caraca caraca tá vamos ver mano olha isso eita caraca Lé o que a gente faz Kim? vamos dar uma curtida nesse vídeo ainda tem que ir vamos fugir e dar uma curtida pra nós conseguir pagar o conforto do carro eita foi mal pelo Fusca mas eu sei que estava dirigindo então a culpa é sua você vai pagar né? hum você já tem que pagar esse e vai ser mais caro eu acho que mano olha isso cara então você deve será que isso aqui sai? da isso tipo pelo menos não pegou na parte de metal né? você devia pedir mais curtida pra conseguir fazer pagar o meu carro cara a gente é muito suera né? que dá treta a gente daqui para de rir que coisa ai galera fogo viu meu deus tá bem? e a minha perna tá bem? você que estava na frente então deixa o like já é gente um beijo cara tchau 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 tchau